A chave para a derrota de Ryomen Sukuna pode estar dentro dos alunos da escola de Tóquio. E não, eu não tô ficando louco. Vem comigo nesse vídeo pra entender tudo. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje trazendo pra vocês uma visão de como e quem pode fazer frente ao rei das maldições. E o que pode acontecer daqui pra frente na obra de Jujutsu Kaisen, beleza? Então já vai largando o like aqui embaixo e já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado. Pois além de dar uma moral pro canal chegar mais perto dos 100 mil inscritos que é a nossa meta até o fim do ano, você também vai receber os vídeos de Jujutsu que saem exclusivamente aqui no canal, beleza? E agora sem mais enrolação, bora saber quem é a chave para derrotar Sukuna. Galera, no mundo dos animes e mangás shonen e até mesmo seinen que nós estamos acostumados a assistir e acompanhar por aí, a gente percebe que tem aquele personagem que é aquele cara que vai pra cima com tudo sem pensar nas consequências, tem aquele cara que é retraído, que ele não gosta de se envolver em problemas, em lutas, em discussões, e tem um personagem que sempre quando aparece em animes e mangás shonen, ele rouba a cena. É aquele personagem que é gentil, calmo, tranquilo, que não gosta de se envolver em batalhas sem um motivo real para que isso aconteça. Não é um cara inconsequente, é aquele cara que analisa o que está acontecendo e vê se realmente é necessário a aplicação de força para resolver o problema. E normalmente esses personagens lidam com uma certa dualidade. Eles normalmente, como eu disse, são calmos, são tranquilos, são pessoas gentis, mas quando provocados eles viram os próprios demônios. E quando eles perdem a paciência, sai da frente, porque eles conseguem desbloquear níveis de poderes que ultrapassam até mesmo os maiores protagonistas das obras. Um exemplo bem claro disso e bem conhecido é o próprio Gohan lá em Dragon Ball Z. Um menino gentil, tranquilo, chorão, que não gostava de se meter em confusão. Mas quando viu o Cell pisando na cabeça do Android 16, meu amigo, o ódio que nasceu dentro dele fez com que ele levasse tanto o seu nível de poder que o Cell parecia uma criança apanhando para um adulto. O negócio mudou de patamar de uma hora para outra. Outro exemplo disso temos personagens em One Piece. Um deles é o Gold Roger, que todos dizem que era um cara muito legal, muito amigável, mas que quando mexiam com a sua tripulação, eles dizem que ele virava o próprio demônio. O próprio Shanks, o Ruivo, também é um exemplo disso. Ele não liga se você pisar, empurrar, jogar bebida nele, mas se apontar uma arma para um dos seus amigos, se prepara, porque você vai receber as consequências. O Kid que fale, meu Deus do céu, foi aniquilado com um único ataque do nosso Ruivo Casca Grossa. E existe um padrão para esses personagens. Sempre que eles aparecem, eles roubam a cena, porque o nível de poder que eles despertam é tão alto que chega a colocar o vilão atual que eles estão enfrentando no chinelo, galera. Eles ultrapassam os personagens mais poderosos no momento, demonstrando esse ódio, essa fúria que brota de um coração gentil. E qual que é a pessoa, qual que é o personagem de Jujutsu Kaisen que se enquadra nessa classificação, nesse tipo de personagem que eu citei para vocês até agora no vídeo? Jujitadori? Satoru Gojo? Megumi Fushiguro? Nenhum deles. O cara que se enquadra perfeitamente nesse tipo de personagem é o próprio Yuta Okotsu, galera. Exatamente. O Yuta, se você pegar toda a trajetória dele no mundo de Jujutsu Kaisen, ele sempre é um cara tranquilo, ele é um cara sossegado, é um cara gentil, um cara amável, um cara fácil de você fazer amizade, é um cara que até mesmo você menospreza ele, pensando que ele não é de nada. Mas, em alguns momentos da obra, lá em Jujutsu Kaisen Zero, quando o vilão afetou pessoas que ele gosta, meu amigo, Yuta Okotsu se transformou num monstro literal. A primeira vez que isso aconteceu foi lá quando aquele bêbado que estava dirigindo atropelou Ori Moto Hika. Naquela oportunidade, Yuta Okotsu tinha apenas 6 anos de idade. E a gente descobriu que naquele momento que ele presenciou a morte injusta da sua amiga pelas mãos de um bêbado que não deveria estar dirigindo aquele carro naquele momento, essa emoção, esse ódio, essa não aceitação da injustiça que ele acabava de presenciar, fez com que ele liberasse tanta energia amaldiçoada que ele chegou a amaldiçoar, sem querer, a sua própria companheira. Olha pra você ver. E ela, por conta da quantidade de energia que o Yuta Okotsu liberou naquele momento, se transformou na rainha das maldições. Ou seja, o espírito, a maldição mais poderosa que se teve conhecimento na escola Jujutsu até o momento. Olha o absurdo que uma criança, quando provocada, pôde fazer. A segunda vez que isso acontece com o Yuta Okotsu é na luta final contra o Suguru Geto. Até aquele momento, o Yuta, mesmo sabendo que o Geto era um cara que trazia muitos riscos e perigos para o mundo em Jujutsu inteiro, ou o mundo em geral, ele não tinha ódio do Suguru Geto, de forma alguma. Ele conversava ali com o Suguru Geto tranquilamente naquela primeira conversa deles. Mas quando ele chegou no campo de batalha ali nas escolas Jujutsu, e viu Panda, Maki e Togi completamente aniquilados por Geto, à beira da morte, aí o negócio mudou de figura. Ali naquele momento, ele despertou o ódio contra o Geto e prometeu que ele o mataria. Então você sabe o que aconteceu, né? O moleque passou o trator em cima do Suguru Geto. Mas depois disso, depois de concluir o seu treinamento na escola Jujutsu, a gente tem a cena dele com o Miguel lá na África, tranquilaço, lembrando que o Miguel foi inimigo deles naquela época. E mesmo assim o Yuta estava tranquilo ali num restaurante, tomando um café, conversando com o cara. Então olha para você ver como que ele é. Ele é um cara gentil por essência. É um cara que evita lutas desnecessárias. Lá em Sandai, por exemplo, ele poderia ter passado trator em cima daqueles xamãs. Mas o que ele fez? Qual era o seu objetivo de estar lutando ali? Era conseguir pontos para poder acrescentar regras no jogo do abate para ajudar os seus amigos. Então ele entrou na batalha sem a intenção de matar a Uro e também sem a intenção de matar o Ishigori. Mas os outros dois personagens poderosos da barreira de Sandai, ele nem pensou em conseguir pontos. Ele nem pensou em dar benevolência. Ele foi e matou logo, porque ele percebeu que eles eram perigos iminentes para pessoas que estavam ali na barreira de Sandai. Quais foram esses personagens? Foi o Kurourushi, aquela maldição de classe especial, e o Druvi. Nós nem vimos a luta dele contra o Druvi, porque ele já foi para matar. Porque ele percebeu que o Druvi estava perseguindo e matando pessoas inocentes. E isso mexe com o coração do Yutokutsu. E quando ele se encontra com o Kurourushi, ele pensa o seguinte, que ele não vai deixar Satoru Gojo matar o seu amigo pela segunda vez. Que ele vai conseguir os pontos necessários e vai resolver toda a situação. E que iria vencer Kenjaku no um contra um. Olha o que esse cara prometeu para a gente lá na batalha de Sandai, no capítulo 180. E depois de toda a luta que teve em Sandai, que ele passou um perrenho ali para poder manter os dois visos para pegar os seus pontos, ainda assim no final da luta ele estava batendo um papo tranquilo com o Ishigori e com a Uru Takako também. Olha para você ver que cara gentil. E o Jutador eu não vejo ele fazendo isso não. Se ele vê que é inimigo dele, ele desce o cacete sem dó, porque ele aceitou que ele é uma engrenagem nesse grande mundo de Jujutsu Kais, entendeu? Mas o Yuta não consegue ser assim. Ele é um cara realmente que precisa de um objetivo para entrar em ação. E por que eu digo que agora na obra o Yuta Kotsu está prestes a despertar o maior poder que você já presenciou nas escolas de Jujutsu? Porque aconteceu a coisa mais catastrófica da vida dele. E qual é esse acontecimento? Exatamente, ele presenciou ali pela televisão a morte da pessoa que salvou ele do mundo de isolamento, salvou ele do mundo da depressão. Yuta Kotsu viu a morte de Satoru Gojo. Pode não parecer nada para a gente galera, só que para um cara que estava depressivo, se isolando do mundo inteiro, vivendo com medo 24 horas por dia, conhecer alguém que mudou completamente a vida dele, deu liberdade para ele ser feliz, para ele fazer amizades, para ele controlar essa força que existe dentro dele. Cara, Satoru Gojo não é só um professor, não é só um amigo. Satoru Gojo aos olhos do Yuta é praticamente um deus, é praticamente um pai para ele, que deu a condição para ele viver de verdade. Ele tinha desistido da vida, mas quando conheceu o Gojo, ele passou a querer viver novamente. Então olha a importância que o Gojo tem para ele, nós percebemos isso no momento que ele vê a morte do Gojo. Ele se agarra a katana que ele ganhou de presente de Satoru Gojo, com tanta força que ele não tem palavras para expressar o ódio que ele estava sentindo de Sukuna naquele momento. A Maki até bate nas costas dele, tenta acalmar, mas ele está sem palavras. O sentimento tomou conta do Yuto Koto naquele momento, e ali galera, eu tenho certeza que ele não ficou parado. Eu sei que o Hajime já brotou lá na luta, o Yuditador e o Higuruma, já brotou também lá o Kakarikinji, mas o Yuto Koto está com um ódio tão grande do Rei das Maldições, que quando ele aparecer no mangá, que está breve, ele vai aparecer nos próximos 5, 6 capítulos aí com certeza, ele vai mostrar para a gente um nível de poder tão grande, que vai fazer até Sukuna, o Rei das Maldições, balançar. Pode ter certeza disso. E tudo isso por conta de uma fala que Satoru Gojo disse lá no filme Jujutsu Kaisen Zero. Quando Gojo entendeu o que era, o que aconteceu para que Orimoto Hika se transformasse em uma maldição, o Satoru Gojo mesmo diz que o amor é a maldição mais poderosa de todas. E quem sente mais amor na obra de Jujutsu que o próprio Yuta Okotsu? O cara que deu a sua vida num voto de vinculação, simplesmente para poder encontrar com o Yuditador e poder se agrupar, agrupar os alunos de Satoru Gojo novamente. Galera, não tem, não adianta. Yuto Koto não é mais o protagonista, mas quando ele aparece, ele rouba a cena. Não tem o que fazer. Ele tem essa aura de imponência e de gentileza numa única pessoa. Então se prepara que quando ele aparecer novamente, nós vamos ver a potência de um coração gentil que acaba de ser partido. Mas diz você, o que você acha? Você acha que realmente o Yuta vai para cima do Sukuna por conta da raiva que ele está após a morte de Satoru Gojo ou não? É viajeira minha, o Sukuna vai lá repassar o Serol nele sem piscar duas vezes. Deixa nos comentários a sua opinião. E é claro, chegou até aqui? Larga aquele like gostoso, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para dar aquela moral para a gente. Eu preciso de você que está aí me ouvindo. Se não é inscrito, se inscreve aí para dar aquele apoio. Dá uma força para a gente que está quase três anos aqui trazendo conteúdos diariamente para você, certinho? Vou deixar dois vídeos na tela, afinal, estou muito top, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por apoiar o Nascida até aqui e valeu! E é isso, esse é o fim do vídeo.